Boa tarde, aqui eu sou o Alan Pereira, Daniel Timóteo. Nós estamos com o projeto do comando chave boia. Esse projeto é um sistema semi-automático de distribuição de água. Aqui é o disjuntor bifásico, onde ele passa a corrente elétrica para uma chave de seccionamento, onde ela tem o sistema manual e o automático. Eu vou ativar para o manual, onde eu aperto o botão start, onde passa pela contatora a corrente elétrica e para no sistema de selo, onde vai ficar ligada a bomba enquanto precisar. Eu aperto o botão stop e para o fornecimento. Mando para o automático, onde tem uma boia, que liga de novo a corrente elétrica, ligando o contato de selo e mantém a bomba ligada enquanto precisar. Quando a caixa enche, desliga totalmente o sistema. É completamente preciso e economiza energia, deixando a sua casa mais segura. Nesse projeto, mostra que precisa ser de uma bomba, uma boia inferior na cisterna para manter segura a sua bomba, caso não tenha água. Caso tendo água, ativa-se a bomba, passando água para a sua caixa, até encher e desligando o sistema. É simples e econômico. O nome é tal ou que foi o projeto tal da Escola Catinho do Ciro? Meu nome é Alain Pereira Daniel Timóteo. Esse aqui é o projeto do comando Chave Boia. E eu estudo na Escola Técnica Sandra Silva. 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 E eu estudo na Escola Técnica Sandra Silva.